Olá, amados e amigos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Nas sombras do entardecer, quando a névoa para sobre pequena cidade de Angueira, há algo mais do que silencioso aparente, em onde as aparições têm lugar, onde o divino se manifesta aos olhos atônitos daqueles que buscam respostas, daqueles que anseiam pela orientação espiritual. As aparições de Angueira são como um sussurro vindos do plano além do nosso, mensagens que ecoam nas mentes e no coração dos fiéis, alertando sobre o iminente perigo que se aproxima da Igreja Católica. Como um clarão na escuridão, elas clamam por ação imediata, por uma mudança de rumo, antes que seja tarde demais. Neste momento sagrado, a presença divina se faz sentir de forma avassaladora, despertando a consciência daqueles que testemunham o fenômeno. As aparições de Angueira trazem consigo um sentimento de urgência, uma advertência solene sobre os desvios e as transgressões que ameaçam a minar o alicerce da fé. É um chamado para a unidade, para a verdadeira devoção, para a renovação espiritual que pode salvar a alma da igreja da ruína iminente. Os fiéis são convocados a agir, a resistir às tentações do mundo profano e defender os valores sagrados que sustentam a sua crença. Mas o tempo é curto e a batalha espiritual é intensificada a cada dia que passa. Se nada for feito, se as advertências divinas forem ignoradas, a igreja católica corre risco de sucumbir diante das forças do mal que espreitam nas sombras. Que aqueles que têm ouvidos ouçam e aqueles que têm olhos vejam, pois as aparições de Angueira são um lembrete solene da responsabilidade que recai sobre os ombros dos fiéis. O futuro da igreja está em jogo e é hora de agir agora. Agora, para você que acredita nas aparições de Nossa Senhora, preste atenção nessa mensagem transmitida pela Nossa Senhora Rainha da Paz no dia 30 de abril de 2024. Amados filhos, busque o Senhor que o ama e o espera de braços abertos. Cuide da sua vida espiritual e não se esqueça que você está no mundo, mas não é do mundo. Não rejeite os tesouros de Deus. Aproximai-vos dos sacramentos da confissão e buscai a misericórdia do meu Jesus. Alimente-se com precioso alimento a Eucaristia. Está chegando o dia que muitos procurarão a Eucaristia, mas não a encontrarão. Uma grande perseguição recairá sobre a igreja do meu Jesus, e muitos consagrados serão impedidos de exercer as suas funções. Eu sofro por causa do que está vindo para você. Rezai. Não viva longe da oração. Se você estiver longe, você se tornará alvo do inimigo de Deus. Me dê suas mãos, e eu conduzarei ao meu filho Jesus. Avante em defesa da verdade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito, em nome da Santíssima Trindade. Obrigado por me ter permitido reunirmos aqui mais uma vez. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Lembrando sempre, irmãos, que essa mensagem foi tirada dos apelos urgentes. Neste momento crucial da história da igreja, é imperativo que os crentes se unam em oração e ação. Buscam a orientação divina, seguindo os ensinamentos de Cristo. Com fervor renovado. As aparições de Angueira não são apenas visões místicas, mas sim um chamado à transformação interior e retidão moral. É tempo de abandonar as divisões e conflitos intensos, de deixar de lado os interesses mundanos em favor da verdadeira devoção e humildade. As mensagens das aparições de Angueira é clara. Somente através da fé sincera e da entrega total de Deus podemos enfrentar os desafios que se apresentam e preservam a pureza da nossa fé. Que cada fiel se torne um instrumento da vontade divina, propagando a luz do Evangelho, defendendo os valores sagrados que são base da nossa religião. Que a esperança e a confiança na misericórdia de Deus nos fortaleçam diante das adversidades e que saibamos agir com coragem e determinação para enfrentar os obstáculos que se entrepõem em nossos caminhos. Que as aparições de Angueira não sejam apenas um aviso, mas sim um chamado à ação, um convite para que cada um de nós assuma nossa responsabilidade como verdadeiros discípulos de Cristo. O destino da Igreja está em nossas mãos e cabe nós, com a graça de Deus, moldá-lo segundo a sua vontade divina. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você gostou, peço que compartilhe esse vídeo com os amigos e familiares, deixe o seu comentário e dê um like. Até o próximo vídeo, pessoal!